Oi pessoal, tudo bem? Feliz dia das mães pra todas vocês e feliz dia das mães pra mim. Eu resolvi fazer um jogo aqui em casa que me homenageasse, na verdade que me beneficiasse. Que a gente merece falar a verdade. Eu fiz um jogo bem caseiro mesmo, eu peguei um quadro branco que eu tinha aqui em casa, peguei uns post-its, coloquei tudo em volta, escrevi os números, fiz uma lista de prêmios que eu posso ganhar nesse jogo e escrevi jogo da mamãe. Eu tô muito animada, também fiz um dado especial com um dado que eu já tinha aqui em casa, que é esse dado, mostra aí Vi, esse dado aqui de tecido, daí eu coloquei EVA e coloquei os números correspondentes com as cores, eu achei que ficou super legal, era tudo coisa que eu tinha em casa aqui. E assim, esse é um jogo, na verdade, que eu acho legal pra fazer pra qualquer pessoa. Então se for aniversário da pessoa, se for dia dos pais, se for dia das crianças, enfim. Mas como é dia das mães, eu estou aproveitando. E vamos nos divertir, porque é o dia da mamãe! Agora eu sou a rainha, eu não vou fazer mais nada, eu só abri o vídeo, porque agora é meu dia, por favor, obrigado. Eu tenho a impressão que esse jogo vai durar uns dias, uns dois, três dias. E na verdade, esse é o objetivo, que ele não seja rápido, que ele dure pra mamãe aproveitar todos os benefícios. Quem vai começar? A Vi. Vi? Então vai, joga. Tudo bem, a gente usa as cores, e aqui tá desgrudando os números, né? Ah, legal! Pega todas as cores, a gente põe no chão, porque, ó pessoal, as cores estão desgrudando. Então a gente faz assim, isso, tira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então a cor que cair é o número, tá bom? Já! Verde, número dois, então vai, Vi, um, dois, três. Leite com chocolate gelado e batido. Uh, meu favorito! Agora? Yes, please! Leite com chocolate, meu favorito! Ó, eu quero um bem gelado e bem escuro. Não vai miguelar no chocolate. Ai, que delícia! Quero o dia das mães todo dia, todo dia. Tem mais um pouco de leite? O papai põe muito. Não, a mamãe gosta de muito. Eu prefiro que o dia das mães é o dia todo dia. Vamos lá, Vi. Quero ver, quero ver. Põe chocolate. Tudo. Ai, Jesus, meu coração. Você gosta? Eu gosto, vamos ver. Quero ver se vai ficar delicioso. Será que já tá bom? Você gostou disso? Deixa eu ver, eu quero ver se eu vou gostar. Nossa, olha a cremosidade do negócio. Esse é o meu. Vai, quero ver se tá gostoso, quero ver se vocês arrasaram. Você não vai, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá bom. Não, é pra mãe provar primeiro. Deixa eu ver. Sinceramente, eu acho que você vai gostar. Maravilha. Nossa, tá muito cremoso. Tá bastante cremoso. E a mãe que limpa, né? Porque, ó. Não, um dos números... Não é, não tem limpado. A sua rodou. A mãe rodou. Ih, filhinho, filhinho, ainda não. Você não pode. Vamos lá, próximo número. Ai, não, calma. Vamos lá, fez o papai, beleza? Amarelo. Amarelo, que número que é amarelo, vi? Quatro. 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 Um, dois, dá licença. Três, quatro. Número três. Número três. Ah, cante uma música para a mamãe. Cante uma música para mim. I just called to say I love you. Ah, eu vou chorar. And I mean it from the bottom of my heart. Não acredito. Olha, olha, essa me pegou. Amarelo, essa você me impressionou. Parabéns, parabéns. Eu tenho uma escuridão. Que número que é o vermelho? É o? Um. Aí eu pule duas. Pula duas casinhas. Uma, duas, quatro. Quatro. O que é o quatro? Dance uma música com a mamãe. Papai vai mandar ver agora. Eu vou longe, hein? Green. Vê Green, Vi. Que número? A gente vai acabar com essas tarefas nunca. Que número que é, Vi? Fala pra mim. Dois. Dois. Um, dois. Cinco. Cinco. O que, o que, o que? Massagem nos pés. Ai, que delícia. Com creme. Não, na verdade o creme não é. Não, você cortou. Vai ver, vai ver isso. Ai, meu Deus. Eu nasci pra ver isso. E pra ver isso também, safadeza. Bem de... Ai, que delícia. Nossa, amor. Que mão macia. Nossa, isso é dia de rainha. O resto é conversa. Acabou? E aí? Agora acabou. Aê, rapaz. Você já mudou agora, vamos lá? Qual o próximo? Que cor roxa? Que número que é, Vi? Três. Então tem que andar três casinhas, vai. Um, dois... Oi, Ricardo. Ali, ó, agora... Não, eu sete. É, ela tava aqui, ó. Um, dois, três. Ricardo, que... Olha lá, tava volte três. Não, não volte não, não é legal. Você tem que sempre ir pra frente. A mamãe ganhou uma roupa. Yeah! Vou comprar uma roupinha nova pra passar o dia das mães oficial. A vez do papai. Pronto? Verde. Dois. Vai. Eu morro pra você. Um, dois, três. Vai. Oito. Tire uma foto com a sua mãe. Com a minha esposa, né? É, então eu quero uma foto em família. Porque o Ricardo nunca quer tirar foto. Vem aqui. Então eu quero uma selfie com a família. Ela é uma foto bem linda. Azul. É, eu gosto do azul. Gosta, é o seu favorito. Que número que é o azul? Five. Five? Então vamos contar. Pega a sua bonequinha. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou te acolher. Não, caiu no onze. Vou te acolher. O onze é fazer uma camiseta para a mamãe. Como a gente não tem o material aqui agora, a gente vai fazer amanhã e a gente insere aqui. Porque algumas das coisas, como eu falei, vai ficar como vale. Então amanhã eu vou comprar minha roupa nova e vou ganhar uma camiseta feita pelas crianças e pelo Ricardo. Hoje nós vamos fazer, pintar, fazer a camiseta que a mamãe ganhou ontem no jogo, né? Aperta, aperta. Isso, aperta. Isso. Gira, 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 gira. Que cor agora, Vi? Vermelho. Ah, tá, vermelho, 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 vermelho. Agora Vi roxo. Vi roxo e papel amarelo. Vou fazer um sol aqui, abri no coração. O que? Por essa eu não esperava. Filha, ficou incrível. Ai, meu coração. Não, deixa eu ver, tem, olha, tem desenhos na manga. E aí, Henrique. Aqui? É. Ah, aqui, ó, Vi. Henrique. Uau. Não, só falta esse, né, senhor. Ah, como? Falta, o quê? Fiz assim, ó. Verdade. Cinco. Vai, conta cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Doze. Gente, eu não tinha visto aqui, olha que o Ricardo colocou o número nove. Que... Mas não é? Você quer voltar? Não, isso é jogo da mamãe. Esse jogo é cheio de artimanha. Não, não, não. Fazer uma pulseira de miçanga. Ai, eu vou ganhar um monte de presente. Não, vale pra amanhã. Tá bom. Que é o meio-dia das artes. Tá bom. Agora a gente vai fazer o colar da mamãe. Vamos lá. Cuidado pra hora que você abrir e não bater na camiseta, tá? Eu vou fazer... Essas daqui. Você vai fazer qual? Tá bom, faz o que você quiser, meu amor. Acabamos o colar, Vi? Uhum. Sim. Então ficou três focas. Ricardo, Flávio, Henrique, Vitória, golfinho, tartaruga, baleia, te amo. E o meu colar, o meu colar. Eu já usei ontem no Mami e Me Tea, no chazinho da tarde. Joga. Pá! Quatro! Amarelo. Quatro. Vamos lá, Vi, anda aqui o seu menino. Pega a sua menininha azul. Conta quatro. Um, dois, três, quatro. Faça uma dança engraçada. Você, Vi. Que música que você vai dançar pra mim? Quisba! Uau! Uau! Perfeito! Obrigada por dançar, viu? Eu amei, principalmente a cambalhota. Vamos lá, Vi. Vou jogar o dado, hein? Azul. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezessete. Gente, pulou muita coisa. Eu quero voltar e fazer esse jogo de novo. Aqui. O que é? Ah, é só mamãe. O que é? Vale um café da manhã na cama. Aliás. Café da manhã na cama. Café da manhã. Café da manhã na cama. Tá pronto o café, eu vou levar pra mamãe. Olha lá. Torradas, chocolatinhos, cafezinho com leite dela e um muffin. Bom dia. Bom dia. Ai, meu Deus. Café da manhã na cama, café na cama, café na cama, maravilhosa. Ai, papai é demais. Uau! Café na cama, café na cama. Oh, meu Deus. Obsidência, obsidência. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Alguém me ajuda. Eu vou tentar tomar o meu café da cama. Vamos curtir, vamos curtir. Você quer comer tudo, viu? Meus cafés da manhã nunca mais vão ser sozinhos. Quando eu quiser um sozinho, eu vou no spa. Vermelho. 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 Um. Sixteen. Vamos lá. Um beijo e abraço bem apertado na mamãe. Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai, vai. Sem miguelar. Aqui, ó. Bem forte. Agora um abraço, sim. O abraço mais forte que você já deu no mundo, tá bom? Forte, forte. Que delícia. Obrigada. Vai lá, papai. Um. Volte dois. Só porque tá no final, eu vou te dar esse boi. Um, dois. Vai lá, Vi, só vez. Que cor que é? Quatro. Vamos lá, Vi. Um, dois, três, quatro. Fazer a janta. Amanhã eu vou ter dia de rainha. Não vou fazer café, não vou fazer janta e vou ganhar roupa nova. Tá, hora. Vamos lá, papai. Roxo? Três. Eu não acredito. Fazer um desenho. Fazer um desenho pra mim. Vamos, vamos, vamos. É um desenho especial pro dia das mães, pra eu guardar pra sempre. Mamãe. Aonde que a gente vai fazer? No caderninho? Fazer um desenho. Bem bonito pra mamãe. Olha a Brioli. Você que desenhou pra mim. O que você desenhou? Obrigada. Essa cor é maravilhosa. Muito obrigada. Tadu. Vermelho. Uau. Deu um? Você ganhou, Vi. Você ganhou. High five, família. High five. E eu ganhei tudo, 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 tudo que eu quis. Mas o melhor mesmo são vocês. Oh. Mamãe tá emocionada. Mamãe. Porque a mamãe queria muito ser mãe. Era o meu sonho ter você e o Henrique. E eu sou muito, muito feliz que eu tenho vocês. Foi demais. Foi demais. Pra mim, é... Isso aqui. Só brincar, conversar, ficar junto é realmente o maior presente. Mas eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ter esses presentes aqui na minha vida. É tudo o que eu queria. Tudo, tudo, tudo o que eu queria. Obrigada por participar. Espero que vocês possam usar esse jogo com a família de vocês e em outras ocasiões. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e parabéns a todas, todas, todas as mamães. Tchau.